Bom dia, bom dia, mais um vídeo do Bar Rodrigues na área, beleza? Cara, que lugar top! Ó, as casinhas, cara, no meio da natureza, olha que coisa linda! Os pássaros! Ah, olha lá você! Aí, cara! O lugar que eu fui lá com o Mário, a estrada é mais ou menos desse jeito aqui, a casinha do tio dele é assim, é! É o lugar desse jeito aqui! Ah, carro da prefeitura aqui! É, o lugar lindo, hein? Ah, sítio! Ó, o tanto de passarinho, ó! Aqui! Nossa, cara! A 11, vai estar bem, ó! É! É! Fogãozinho além, olha lá. Nossa, da hora, né? Nossa, tanto de bichinho, cara. Rodeio. A Barra das Olivias tá apontando pra cá. Rodeio que ele falou também, né? Lá pro rodeio que ele falou. Tão, tá parecendo a serra mesmo, mano. Tá parecendo a serra mesmo, né? Ah, tem um, né? Essas bichaiadas tudo aí, que nem lá do parque. Não tem. Tão até? Tá até aí, meu? Eu já briguei com 3 onças Ah Ah, olha aqui Coisa mais linda Tem que parar aqui pra tirar umas fotos Tchau, tchau Tchau, tchau Põe aqui ó, deixa eu ficar a mão aí Bora Ah, olha que coisa Coisa mais linda Vamos ver mais pra frente aqui Tchau 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 Ah, que lugar lindo, viu? Ah, sembraia de deus. É uma poça para pescar, sítio flor da montanha. Ainda bem que os cachorros é de boa, né? Ah, Araucália. A igreja vai ter que gostar, ó. E agora? Espera, calma lá. Acho que a estrada é aqui, né? Ah, já vão comprar já, mano. Tá achando que aqui já vai para a residência, hein? A estradinha tá muito... A estrada é a estrada, né? O que você acha? Será que passa? Vai para frente com medo de pegar no barro aqui. Será que é aquela outra estradinha que nós tínhamos que pegar ou é essa aqui mesmo? Então... Vamos vendo onde que sai essa bagaça aqui. Daqui a pouco não é varta, né? Eu acho que é. Olha! Nossa... Tinha que ter um lugar tipo do Mirand pra gente ver, né? Então doquei um pedaço ali que dava para ver, mas agora parece que... Vamos ver se aqui em cima tem um lugar... Vamos ver se aqui em cima tem um lugar... Mas vamos ver se... Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto